65 técnicos do IDR Paraná, de prefeituras e de parceiros como a UTF-PR conhecem a técnica SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, neste curso da Unidade Experimental do IDR em Pato Branco, o antigo IAPAR. Pesquisadores da EPAG de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto SPDH, também catarinense, repassam aos paranaenses o sistema em sala de aula e também na prática, como esta aula na mata, onde o solo foi o tema da conversa. O Sistema de Plantio Direto de Hortaliças foi desenvolvido há 30 anos pela EPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão de Santa Catarina. Não é nem agroecológico nem orgânico, é um sistema de transição que propõe criar um clima ideal, um meio ambiente ideal para a planta crescer com saúde e produzir mais e com qualidade. O idealizador é o engenheiro agrônomo Jamil Abdala Fayad, mestre em fitotecnia, é estudioso da nutrição das plantas. A planta para nós é o centro, no sentido de que se você promover a saúde dela, ela que capta a energia solar, a energia física solar e transforma a energia química e agrega essa energia nas cadeias carbônicas que vão ser alimento de todos os seres vivos do planeta, com saúde, com qualidade, que promovem saúde, obviamente mudaria. De uma forma muito simples, aumentando a produtividade dos cultivos, óbvio, uma planta com saúde morando num local excepcional para ela, que não seja uma cova, que seja um berçário, que promova a saúde dela, que ajude ela a ter força para enfrentar as intempérias, ela pode expressar toda a sua potencialidade genética na produtividade. E com um custo baixíssimo, tanto o custo econômico quanto o custo ambiental. Quer dizer, no SPDH nós estamos falando de justiça ambiental e justiça social. O Paraná quer melhorar sua condição de produtor de alimentos livres de agrotóxicos. Apesar de a gente ser líder hoje no Brasil em número de produtores orgânicos, a gente ainda trabalha com sistemas que fazem muito revolvimento de solo, enfim, geram alguns impactos ambientais. E o que a gente está procurando é buscar tecnologias que nos ajudem a mitigar esses impactos e partir para sistemas cada vez mais sustentáveis. A intenção é atender uma demanda cada vez mais crescente. Hoje a população tem cobrado bastante um alimento mais limpo e a nossa instituição não podia ficar de fora esse sentimento. Então, por isso que o IDR tem tentado trabalhar com os agricultores, ou vem trabalhando com grupos de agricultores, mostrando outros métodos de plantio que permitem uma produção mais sustentável de hortaliça. Para isso, a mão de obra deve ser preparada adequadamente. Muitas vezes tem muitas barreiras e dificuldades, porque você tem que substituir insumos, você tem que trocar a forma de produzir, e aí você precisa ter tanto os insumos que vão ser eficientes, que vão controlar a praga, que vão inibir o desenvolvimento daquela doença, quanto também variedades mais adaptadas e sistemas de manejo que permitam que isso ocorra com produtividade e que o agricultor tenha um bom rendimento ao final. Os técnicos que participam do curso vão ampliar essa técnica. Os técnicos, eles agora voltam para os seus municípios de origem, vão estar identificando agricultores que queiram experimentar o SPDH, e daí eles vão fazer uma unidade, que a gente chama de unidade de referência. Para a engenheira agrônoma do IDR, Carla Cristina Piaia, que trabalha em Honório Serpa, Coronel Vivida e Chopinzinho, o curso vai fazer a diferença para a disseminação da tecnologia. Eu já tenho colocado essa semente, essa ideia em algumas propriedades que atendo, e agora com a capacitação a gente pretende levar com mais conhecimento, mais propriedade ainda, essa experiência para os produtores. O Estado está num momento de atividade muito forte, de sustentabilidade, de transição de agroecologia. Então é necessário e é essencial que os nossos técnicos se qualifiquem para poder atender, na questão da assistência técnica, os nossos agricultores familiares.